Batalha do lago, MC que não rima bem, vai morrer afogado! Batalha do lago, batalha do lago, MC que não rima bem, vai morrer afogado! Mano, 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 é desse jeito Cê sabe que a batalha entre eu e você, cê fala até minha nossa Só que cê tá com a camisa do Red Bull Cê é patrocinado pela Fórmula 1, porque cê só anda de carroça Cê sabe que o bagulho é ideia muito certa Então aí, parceiro, melhor tu ficar em alerta Cê sabe o que eu faço aqui no Procedê E se você ficar quietinho, o beat vai ser melhor que você Cê sabe que agora é desse jeito, meu mano O rap que não é hilário no seu boné tem o H Só que contra você eu só tô perdendo o horário Cê sabe que agora a rima é em outro sentido Aqui na sessão, o fim na gravação Te dão um chute no teu cu, cê para lá no Japão Cê sabe então, parceiro, se engano É que você esticou, fico aqui Meu joque da Red Bull vai criar asas e fazer você sumir daqui Mas muita calma, olha só nesse Matheusito dá uma demorada Ele pensa um pouco e manda umas decoradas Mas se tá ligado, tu vai... Vai, 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 tem mais soma, cara Mais um verso, outro verso, lá Te destrui e você sumir Vai, não tem mais, mano 40 segundos, cara Só não sei que tá comigo Vai em máquina 40 segundos e a cada minuto que bate Sendo escorre mais Só não presta atenção, cara Eu vou ser... Acabei de batalhar, cara Barulho pra batalhar, rapaziada Uouuuh 40 segundos, mano 40 segundos, você só conta e até eu falar Eu ia falar no mesmo E aí ele fazia assim, você para De onde que começou pra que tornou? Barulho para cima do Matheusito Uouuuh Barulho para cima do CL Fala Uouuuh Matheusito Uouuuh Cé Uouuuh Matheusito 1 a 0, rapaziada Uou, mas esse... Eu não mandei nada, mano Eu tô travando o tempo Beats? Beats? É esse aqui mesmo, mano Foda esse mesmo Vem me incomodar, olha Vem me incomodar Vai, Bumbap Ah, esse aqui Ah, esse aqui Uou Yo, yo, yo Chama os MC pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Que ele flow, que ele flow Chama os MC pra fazer aquele flow Que ele flow, que ele flow, que ele flow Que ele flow, que ele flow Vai sério Já recomeço o jogo Dessa cê se perde Cê não é bom Porque no game cê se perde Mas quer muita calma Cê tá perdido Cê foge Mas a polícia atrás de você Acho que você é foragido Mas quer muita calma Que o flow que é pesado É insano de grama Ou que o país é uma tonelada Mas que calma, que calma Cê tem tudo Mas ao mesmo tempo Cê perde a sua alma Yau, 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 yau E é desse jeito mesmo Eu sou foragido Mas faço improvisação Claro que eu tô foragido Eu só fico em formação Cê sabe aí, parceiro Desse jeito Tua mente é manipulada Por isso que eu faço Cê não pega da levada Cê sabe então uma rega Ô meu camarada Sendo que eu faço na hora Cê fala que é decorada Sinceramente mano Pra mim tu não passa de um bosta Tu falar que é decorada Só porque não tem resposta Eeeeeee Cê não é ninguém Zé Sabe que aqui Eu tô seguindo na fé Cê acha que é certo Na moral Eu vou assim Hoje eu deixo cê machado Igual boneco Lá da Michelin Cê é móvil Só que cê não é playmobil Cê sabe assim agora Meu calibre tá louco Então da tua mente use Porque enquanto eu tô de use E você tá com uma arma fabricada lá em Chernobyl Uou Barulho pra batalha rapaziada Uou De onde que começou? Pra que terminou? De onde que começou? Para que terminou? Pra que terminou? Barulho para as rimas do CL Uou Barulho para as rimas do Mateusito Uou Tchau Jero Uou